Bem, nós estamos aqui com uma senhora de 29 anos, na Delegacia de Polícia Civil, e essa senhora vem dar queixa do marido porque foi agredida. Ela, inclusive, está aqui com o olho roxo, agredida fisicamente. Está aqui com uma criancinha de colo e outra criancinha que tem quantos anos? Cinco anos de idade? Seis anos de idade. São duas meninas que você está com elas aqui. Como é que foram essas agressões? Não estou... Isso não é acontecendo desde quando? Acontece desde quando eu vivo com ele, é sempre quando ele bebe. Quantos anos você vive com ele? Com sete anos que eu vivo com ele. Sete anos. Sete anos nessa angústia, nessa pressão? Não, é sempre quando ele bebe. Mas quando ele bebe, você já fica... Quando ele bebe, aí eu não... Já fica apreensiva, já fica preocupada. Quando ele bebe, eu não digo nenhum pio, que se eu falar uma coisa assim, ele já está ali com quatro armas na mão. Você tem quantos filhos? Tão sete. Sete filhos. Com ele são quantos? Três. Três filhos. Eu morava em Fortaleza, eu morava aqui não. Aí eu conheci ele lá, ele me trouxe para cá e até hoje eu vivo com ele. Só que ele trabalha e tudo, ele é bom. Quando ele está bom, ele... Por que a senhora vem aguentando todos esses anos com uma pessoa dessa que é agressiva, violenta, principalmente quando bebe? Porque você depende dele para sobreviver? Não, não. Você acha que vai passar necessidade separando dele, é isso? Não, porque eu tenho uma boa família. É porque você gosta demais dele e tenta superar? Eu acho que é isso. E espera que ele mude, é isso? É, é. Quero que ele mude. Porque é assim, quando ele está bem. Você gosta tanto dele que mesmo sendo agredido, apanhando, você tem a esperança de que ele possa mudar, é isso? É, porque eu tenho os filhos dele, né? Quando ele fica bom, ele lhe pede desculpa, é isso? É, pede. Se arrepende? Se arrepende. Mas aí quando bebe, volta tudo de novo? Quando ele volta, ele volta tudo de novo. Mas que ele diz que é o demônio que está nele. Quando ele bebe a cachaça, ele incorpora um demônio. Diz ele, né? Aí tudo que ele é na frente, ele... Ele já chegou a agredir as crianças? E agora ele está querendo agredir o meu filho mais velho. Quando ele está bebendo, ele quer agredir o meu filho mais velho. Por que ele quer agredir o mais velho? Não sei, acho que... Tem quantos anos o filho mais velho? Porque é que ele não gosta, né? Não gosta nem o meu. Ele tem 12. Os seus filhos que não são com ele, ele não simpatiza muito? Não, não gosta. Agora, do Cidê, ele gosta. Eu dou o amor meu e do amor Cidê, dou o amor a tudinho. Mas ele é uma coisa que ele não gosta do meu filho. Mas quando ele lhe conheceu e se juntou com você, são casados ou só juntos? Não, só juntos. Se juntou com você... Eu já tinha. Você já tinha o Cidê? Já tinha, mas sim. Olha, ele não trabalha assim certo. Ele é servente pedreiro. No momento, está com muito mês que ele está parado. Quem está ajudando desde casa é ele, é eu. Quando eu saio para a rua para arrumar minhas coisinhas na rua, ele disse que eu vou se encontrar com o macho. Então, para sobreviver, você não depende dele. Você trabalha. Eu trabalho, tenho meu bolsinho em família, vou para a rua, adquiro minhas coisinhas, trago para dentro de casa. Aí, quando ele está bebendo, ele quer também quebrar minhas coisinhas. Porque lá dentro da minha casa, ele não tem nada, nada. Tudo é meu. Tudo é minhas coisinhas. Então, você continua com ele, é porque gosta demais dele e tem esperança que ele mude, é isso? É. Só pode? É, é isso. Eu pensei que você tinha medo, era de se separar dele, passar essa necessidade. Eu não vim da parte dele, não. Sabe, porque a família... Ele agride, às vezes, você na frente das crianças? Não, quando ele agride, é na frente das crianças. Na frente das crianças? A bicha fica tudo chorando. Meu Deus do céu, as crianças presenciam toda essa violência. Meu filho, mais velho, na última vez que ele me bateu, meu filho, mais velho, ia se meter. Aí, ele deu um morso no meu filho. O pescoço ficou inchado. É lamentável isso aí, não é? É isso tudo. E por que você resolveu agora dar queixa dele? Depois de tanto tempo, com agressões... Eu não aguento mais. Ele sendo violento... Eu não aguento mais. Eu tenho que parar, então. Ou ele se ajeita ou ele sai de casa. Eu tenho que se ajeitar, eu tenho que parar de beber. Você tem família aqui no Ipú? Você é daqui do Ipú? É, eu não tenho uma família aqui, não. Você não é da do Ipú, não? Não, eu sou aqui porque eu moro. Mas eu não tenho família aqui, não. Minha família está de Fortaleza. Você também é de Fortaleza, nasci lá também. Nasci lá. Aí você se sente de forma desprotegida, né? Não, desamparada. Não tem ninguém contra mim, é só ele. Não tem ninguém a seu favor. A família dele não se mete. Mas dessa vez você não suportou e vem aqui pedir providências. Não, o jeito, porque... Você sabe que ele corre o risco de ser preso, porque tem a lei Maria da Penha. Porque é isso, que ele seja preso também, né? Não, não seja preso não. Só tem uma conversa, quando você desajeita. Quando você tem medo, ele desajeita. Porque você, nesse momento, deve estar nos ouvindo. Que ele saiba bem que há duas coisas, nesse país, que não prisão serve. É lei Maria da Penha e lei atraso de prisão alimentar. Agora, como ditado, quem gosta não faz isso, né? Não espanca. Aí eu acho que ele não gosta de mim. Eu gosto dele. Eu acho que ele não gosta de mim, porque quem gosta não faz isso. Não espanca, faz isso. Eu não sei se ele está gostando de nada alguém, né? É, mas você deveria também já mudar o sentimento, né? Porque quando você é agredido por uma pessoa maltratada, você também... Ó, o amor também vai se acabando, né? Pode perguntar a mim as minhas vizinhas. Antônio, eu não sou mãe coisa descuidada. Eu não bebo, eu não uso droga. Eu sou só dentro de casa. Não é problema ele. Eu sou salva a roupa, me arrumar minhas coisinhas e ver pra gente de casa. Eu estou entendendo que o problema é ele. Agora o momento é só ele. E se ele não mudar, vai acabar tendo que experimentar de chá de chiqueira. De cadê, porque lhe agrediva, vive lhe agredindo, na frente das crianças, é um cara violento. Ele, bom, parece que ele, oi, antes de eu sair, eu acho que ele está, tipo, arrependido, né? Aí ele... Quando ele fica bom, ele se diz arrependido. Aí se procurou, se procurou o quê? Porque eu deixei a menina com o irmão dele. Aí fui na rua fazer só umas compras, aí vim pra casa. Um abraço pra senhora, viu? Que a senhora consiga resolver essa sua situação, que é muito particular, muito familiar. Eu queria, assim, só abrir um boletim pra poder chamar ele pra ver se ou ele sai jeito ou ele faz alguma coisa. Porque a mulher aguenta até quando pode. Quando não pode, é o jeito de estourar e pronto. Como é o seu caso, que agora não está suportando mais. O que eu me sinto mais magoado de casa é que sempre quando ele bebe, ele não gosta do meu si. Ele quer espancar meu si. Porque é de outro homem, né? Mas quando ele lhe conheceu, você já tinha seus filhos? Já tinha meu si, já. Quando eu conheci ele, foi que eu fui pegar os filhos dele. Um ótimo, já os quatro, já. Tudo de bom pra senhora? Não é bom, você também. Proteção? Bom só. Não é bom, você também.